Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje, nós faremos uma análise de um texto, tá? Texto esse que nós vamos observar, esse caráter argumentativo que é mostrado no módulo. Então, nós temos aqui a proposta de 2016 do Enem, mostrando caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Essa foi a temática, e aí nós pegamos a prova de redação da aluna Larissa, perdão, Cristine. Ela colocou como título, Orgulho Machadiano. Nossa, você deve estar se perguntando aí de casa, o que Machado de Assis tem com a intolerância religiosa? Será como essa candidata fez a montagem e a construção de todo o texto? Vamos lá verificar. Logo na introdução, a candidata diz o seguinte, Braz Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A candidata já começou fazendo a apresentação aqui da temática, já mostrando a questão da passagem, da transmissão de um legado. Só que ela utiliza a obra Memórias Póstumas de Braz Cubas para fazer toda essa contextualização. E as Memórias Póstumas de Braz Cubas é de quem? Machado de Assis. E aí ela continua, talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então, diante do que ela esclareceu aqui, ela colocou uma possibilidade, colocou a obra e colocou uma possibilidade já mencionando qual é a temática do texto. Isso é muito importante? Sim, isso está esclarecendo a problematização. Ela já colocou a estratégia de abertura que foi utilizar a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Braz Cubas. E depois ela começa mostrando a problematização, tá? Que problematização é essa? A intolerância religiosa. E aí ela continua, utilizando aqui a palavra perversa, mostrando meio que indiretamente aí a sua opinião, tá? Com isso, olha a coesão. Essas coesões são importantes, porque são elas que vão fazer toda a massa dentro do seu texto. E elas estão dentro das competências, conforme nós já explicitamos em aulas anteriores. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país. Qual é o país? Brasil. Professor, eu preciso evidenciar. Todo mundo sabe que a prova no Brasil precisa, tá? Você precisa esmiuçar essas informações. Seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Lembram, quando nós retiramos e fizemos análise dos textos motivadores? Olha aqui ela mostrando que ela vai utilizar, ó, insuficiência de leis. Ou seja, insuficiência legislativa, um argumento. Argumento 2. Lenta mudança de mentalidade social. Então, ela mostrou aqui que ela vai utilizar dois argumentos, tá? Lá no parágrafo que for correspondente ao parágrafo de desenvolvimento. Professor, ela só vai colocar um parágrafo de desenvolvimento? Não. Ela vai colocar dois também. Por quê? Um parágrafo para falar sobre a insuficiência de leis, mostrando a comprovação. E um outro parágrafo falando sobre a lenta mudança de mentalidade social. Dois parágrafos. E por último, ela só vai colocar um, que é a conclusão. Então, ela faz todo um texto com quatro parágrafos, tá? Um de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. Fazendo tudo que for necessário dentro, aí, de toda a conjuntura estrutural do texto. E aí, nós continuamos já com o desenvolvimento 1. Professor, por que você só colocou desenvolvimento 1? Porque eu vou trabalhar especificamente a insuficiência de leis, tá? Que é o meu argumento 1. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Ou seja, falou de Constituição, falou de lei, né? E lá, ela colocou bem claro, insuficiência de leis. Conforme Aristóteles, segundo a contextualização, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio esteja alcançado na sociedade. De maneira análoga, ou seja, opa, olha a coesão sendo utilizada. É possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Então, observem que ela traz uma fala de Aristóteles, traz uma citação de Aristóteles, e aí ela mostra de que forma isso acontece. Então, no parágrafo de desenvolvimento, ela colocou o tópico frasal do argumento, tá? Do desenvolvimento, claro, mostrando do que ela ia falar. Depois disso, ela mostra o quê? Ela mostra toda essa situação de comprovação, tá? Como vocês puderam perceber, que é o embasamento do argumento. E, por último, ela argumenta sobre isso, mostrando ali a sua opinião. Agora, nós vamos para o desenvolvimento número 2, que vai mostrar aquele segundo argumento, segunda causa, que já foi elencado, olha só, lá na introdução. Qual é ele? Lenta mudança de mentalidade social. Vamos ver de que forma isso impacta a sociedade. Segundo pesquisa, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação. Professor Dão de Fleta, ela tirou essa informação lá do texto motivador. Entre todo aquele... Como é que eu posso dizer para vocês? Toda aquela situação que foi montada, que nós fizemos a leitura, ela retirou de lá, tá? Dos gráficos. Os gráficos foram montados, mostrando qual era a religião que era mais atacada, menos atacada, a que oferecia, vamos dizer assim, mais risco, entre aspas, e ela coloca aqui na redação. Destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema, já que nós estamos falando em tolerância religiosa, nada mais justo que citá-la de maneira contundente. De acordo com o Dung Kahn, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Terceiro... Terceira, contextualização. Primeira, instalar a introdução, quando cita memórias póstumas de brasculas. Segunda, ela traz o quê? Aristóteles. Terceiro, Dung Kahn aqui, tá? Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo. Uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Então, ela justifica toda essa associação de violência, tá? E aí ela continua. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitida de geração a geração, funciona como forte, funciona como base forte dessa forma de preconceito perpetuando o problema no Brasil. Que problema é esse? Na intolerância religiosa. Então, observem que ela colocou nos dois parágrafos de desenvolvimento as justificativas das causas que ela elecou lá na introdução, tá? E aí olha só como ela fecha. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em rios sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder se transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de Brás Cubas pudesse se orgulhar. Então, ela finaliza o texto mencionando novamente Brás Cubas, que é lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Fazendo a correlação aí. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais Agenda Edu e até a próxima!